Fala galera, Rafinha na área para começar mais um vídeo para vocês aqui, mais um vlogzinho, tá? Hoje é uma quinta-feira, tá? E já são seis e pouquinho da tarde, são, nossa, seis e quarenta da tarde, tá? Galera, eu já estou aqui no meu escritório aqui em cima, tá? Vocês estão vendo aí. Fiz a limpeza desse notebook, eu vou fazer a formatação, só que eu estou esperando o cliente me passar a senha para ver certinho, tá? Então aqui por cima eu já meio que, eu tenho coisas para fazer, mas eu meio que terminei aqui para dar uma adiantada para amanhã, tá? Galera, eu vou fazer um vlogzinho aqui, porque o que acontece? Como vocês sabem, eu tenho esse meu escritório aqui, né? Aqui é onde fica a minha parte administrativa, aqui é onde eu faço as manutenções, aqui é onde ficam os equipamentos, o meu estoque. Então, tipo assim, aqui é onde eu passo o meu tempo mais no período da noite, tá? Que daí eu resolvo os perfilhos. O porquê do período da noite? Como eu já expliquei em todo vídeo aí, outros vídeos aí, estamos em época de pandemia, né? Eu tenho uma filhinha de dois anos e ela fica comigo durante o dia. Quando eu tenho que fazer algum tipo de atendimento, minha esposa consegue ficar aqui em casa, em home office, né? Só que o que acontece? Para mim ficar com ela, aqui onde eu estou, eu tenho um escritório que eu construí no segundo andar da casa. Então eu vou descer e eu vou mostrar para vocês. Então não tem como ficar aqui durante o dia, tá? Para ficar com ela e tudo mais. E o que acontece? Eu montei um computador na mesa da sala, tá? Na mesa da sala, galera. E eu tenho que tirar aquilo lá de lá, pois minhas cadeiras já quebrou tudo. E eu estou pegando as coisas aqui para mim descer, tá? Vou pegar umas baterias aqui para mim deixar carregando, né? E eu vou pegar o cachorro também que está aqui, deixa eu colocar no bolso. E eu vou explicando para vocês. Aí como eu tenho que ficar cuidando dela, eu montei um computador na sala de casa. Para poder fazer atendimento. Porque durante o dia eu faço atendimento, eu faço suporte, né? Porque como eu cuido de alguns, eu tenho alguns contratos com a empresa, eu faço suporte online para esse pessoal. Aí quando eu tenho que fazer algum tipo de manutenção, eu faço a noite aqui no meu escritório, tá? Sempre depois das sete da noite, sete e meia da noite, eu venho aqui e faço quando eu tenho. Só acontece, na sala não está dando para ficar, porque minhas cadeiras já quebrou tudo. Já detonei as seis cadeiras da minha sala. E agora eu comprei mais quatro, assim, não, eu tenho que sair daqui. E minha casa, tem um quarto no fundo aqui. O que eu decidi fazer? Eu comprei uma mesa, tá? E eu vou montar um mini escritório ali no fundo para deixar aquele computador que eu tenho lá. Para eu poder ficar lá à noite, porque na sala não está dando para ficar mais não. Então, eu peguei o cachorro, como vocês sabem, aqui, ó, tá, ó, aqui no meu escritório, ó. Aí eu tenho a escada, né, pá, vai lá para baixo e não tem como ficar aqui. Agora vai ficar totalmente escuro, galera, então eu vou descer, tá? Eu vou explicar. Tá, tipo, ó, peraí. Caramba, peraí, não. Vou deixar isso aqui aceso, depois eu volto. Então, ó, descendo aqui, né? Rapaz do céu. Que breu, galera, vamos, deixa eu acender as luzes aqui, cara. Aí eu vou explicar para vocês melhor. Vamos lá, ó. Vocês viram aqui, ó, eu tenho, eu tenho até meu aparelho aqui, cara. O meu computador fica aqui, ó. Certo? Fica aqui na sala, então, não está dando certo. Então, o que que acontece, ó? Aí eu tenho, ó, meu escritório, né, ó. Minha sala, tá? Minha sala, então eu fico aqui que nem pequenininha. Só que o meu computador fica aqui. Eu não tenho mais sala de jantar, não tenho nada, tá? E, ó, venho pelo corredor. Aí meu escritório sobe, vai lá para cima. Eu tenho esse quarto aqui no fundo, que é o quarto de bagunça da Alicia, entendeu? Quarto de bagunça da Alicia. Então, ó, essas cadeiras aqui eu quebrei todas já, né? E eu vou tirar, limpar isso aqui. Eu vou montar a mesa aqui, montar um mini escritorinho aqui. Certo? E a mesa eu já comprei, chegou lá fora, então eu vou montar. Então eu vou fazer um time lapse de eu montando tudo aqui, tudo. Acho que vai ficar um... Um videozinho bem legal, certo? Então eu vou dar uma limpada aqui, vou trazer a mesa e começar a montar. E eu vou gravar isso aí pra vocês, beleza? Então vamos lá. Tchau. 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 Era que eu preciso fazer a instalação de notebook E eu não tinha onde ficar Eu coloquei em cima da adega ali da minha sala Dá pra me colocar num cantinho Galera, então eu só vou montar ela aqui Trazer meu computador de volta E eu volto pra finalizar o vídeo já com computador montado Porque se eu botar pra deixar fazer a timelapse aqui Bateria vai pro saco logo logo, beleza? Então eu volto aí depois com o quartinho arrumado Tudo montadinho aqui pra vocês Vamos lá, valeu! Então tá aí galera Durante um bom tempo, tá? Esse cantinho aqui vai ser muito bem utilizado Porque não sei quando acaba a encerrar essa pandemia Se 2020, 2022 volta, tudo normal Minha pequenininha vai pro colégio, vai pra escolinha E assim vai Mas isso aqui Vamos botar aqui que pelo menos um ano e meio, dois anos vai ficar aqui Não sei como vai ser daqui pra frente Tem coisas que... Tem muitas ideias aí Tem muitas ideias em mente Não sei como vai ser O que vai rolar A gente tem que esperar, né? Mas então tá Então Como eu não consigo ficar lá em cima E agora eu livrei a mesa aqui Então daqui uns dias vai chegar a quatro meses Estão tudo quebradas aqui Essas cadeiras Elas quebraram tudo De tanto a gente usar Então as seis quebraram Então eu livrei isso aqui Vou colocar as quatro mesinhas Limpar isso aqui E ter uma... E voltar até uma mesa de jantar novamente Porque eu não tinha, né? Então a gente ficou com as quatro cadeirinhas Vai botar tudo isso aqui ao normal Ficou aqui esse fundo Porque eu já projetei esse quarto do fundo aqui Pra um próximo filho, né? Então eu tenho a suíte e mais dois quartos Então a Alissa tem um quartinho dela E a gente sempre quis ter dois filhos na verdade Então a gente vai esperar passar essa pandemia Pra ver que o bicho vai rolar, né? E aqui futuramente A hora que eu tiver outro baby Esse aqui vai ser transformado Num quarto totalmente planejado Ó Tem a saída aqui pra fora Isso aqui eu vou montar tudo de volta, galera Vai ficar muito bonito isso aqui, tá? Essa banheira vai ficar aqui Isso aqui vai ficar tudo de deck Esse fundo Eu vou revestir essa churrasqueira Então aos pouquinhos a gente vai mexendo Porque tudo é muito caro, né? Mas então tá, ó, galera, ó Ficou É, legal Tá, uma mesinha simples Porque Ó, eu paguei 180 reais nessa mesa Eu já fiz o projeto desse quarto E só pra fazer uma mesinha dessa planejada Ficava em 550 reais Então eu falei assim, pô Até eu fazer Esse quarto aqui Porque tem muita coisa pra rolar, tá? Do outro lado eu vou quebrar a parede Fazer a cozinha Eu vou reformar um monte de coisinha aqui Isso aqui vai ficar por último Quando tiver outro baby Eu faço isso aqui, né? E eu faço assim, ó Mesinha simples Bonitinha Quebra o galho Legal, tá? Até ficou legal aqui Ficou bonito mesmo E um mini escritorinho aqui embaixo E o meu escritório com laboratório ali em cima Beleza? Então eu quis compartilhar um pouquinho mais com vocês aí Do que eu vou fazer E pelo menos agora eu voltei até uma mesa de jantar novamente, né? Ah, legal Galera, ó Se vocês gostam de vídeo assim, tá? Vocês curtam Que aqui no meu canal Eu fiquei de mudar o canal, né? Eu até criei o canal da S Informática Ah, foi assim Nossa, cara Vai dar muito trabalho Começar do zero Então, tipo assim Como tem as playlists criadas de informática e vlogs Então direciona os dois ali Pra quem gosta de vlogs E quem gosta de informática Tá tudo nesse canal aí, tá? Beleza? Galera Forte abraço Rafinha vai ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo Tchau